Fala galera, olha aqui que acabou de chegar para nós, a caneca personalizada do canal Roça Top. É galera, vocês vão ver que show que ficou. Eu fiz a arte aqui, né? Mandei a arte do canal para o pessoal lá. Chegou aqui, veio pelo shopping, aí eu peguei aqui o desconto aí de Dia dos Pais, 8.8 e veio com um precinho bem legal aí. Consegui ela por um pouquinho menos de 20 reais aí, mais ou menos. Aí eu vou estar abrindo aqui, fazendo aquele um box top aí, que vocês vão ver só no Roça Top aí. A gente vai estar abrindo ele aqui e apresentando de primeira mão para vocês aí. Bora para o vídeo? Se você é novo aqui, meu nome é Fabiano, já se inscreve aí e vamos lá. Isso aqui é um box top, só no Roça Top que você vê isso aqui. Beleza? Vamos bora abrir. Bem embalada. Plástico bolha. Vamos ver só como é que ficou. Chegou rápido, pessoal. Não demorou não. Isso aqui eu pedi, sei lá, deve ter uns 10 dias que eu enviei. Pessoal, lá é meio lento, é para responder no chat. Você envia a arte, eu gasta dois dias só para te dar uma resposta. Os bichinhos caindo aqui, tem uma luz aqui em cima. Ó, show de bola. Vou pegar na frente da luz aqui para vocês verem legal aí. Ó, personalizada com a nossa logo do canal aí. Gostaram? Tô com ideia aqui, galera. Tô pensando aí mais para frente aí, para a gente chegar mais inscritos aí. Tô com ideia aí de chegar pelo menos uns 400 inscritos aí. Vou estar fazendo uma caneca dessa aqui e mandando de brinde. 0800 aí para sua casa aí. Sem custo algum. Vou estar entregando aí na sua casa. Beleza? Mas vou depender da sua ajuda aí. Vou te dar o presente e você ajuda a gente aí no canal aí. Aí a gente vai estar explicando mais para frente aí nos próximos vídeos aí. Mas para participar tem que estar inscrito e com o sininho ativado. Beleza, galera? O vídeo de hoje é só para apresentar minha canequinha aí. Tomar um cafezinho, um leite, sei lá. E aí nos próximos vídeos aí para frente a gente vai passando aí o que é a ideia que a gente faz. Mas já curte aí, se inscreve no nosso canal e sábado tem mais vídeo. Beleza? Até a próxima e fui!